Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Jantar que emagrece, rápido, fácil, barato, delicioso, sem farinha e low carb. Vamos à receita de hoje. Eu usei esse ralador para ralar os legumes, mas você também pode fazer no processador ou cortar na faca. Então aqui eu tenho uma xícara de cenoura, uma xícara de abobrinha e uma xícara de repolho. Vou colocar também salsinha e cebolinha, pode ser a gosto. Vamos dar uma mexidinha e agora nós vamos colocar um ovo e temperos. Eu estou usando sal, pimenta do reino, páprica e noz moscada. Use os temperos naturais da sua preferência. Vamos dar mais uma misturadinha e agora pessoal eu vou adicionar um pouco mais de proteína nessa receita, então eu estou usando meia xícara de frango cozido e desfiado. Você pode ou não usar o frango, então vai da sua escolha. 4 colheres de sopa de farelo de aveia. Não é farinha, hein pessoal? É farelo de aveia. Vamos misturar e vamos ter essa textura parecida com o de bolinho. Você pode fazer essa receita na frigideira, no forno ou no micro-ondas. Eu vou fazer no micro-ondas. Você já conhece os meus livros, livro físico, que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil. Meus livros digitais com receitas deliciosas, fáceis e rápidas para você emagrecer de um jeito bem mais gostoso. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. No micro-ondas, 5 minutos. Agora eu vou cortar, vou colocar um pouquinho de manteiga na frigideira e vou deixar dourado os dois lados para ficar assim bem bonitão. Gente, essa receita fica uma delícia, surpreendente, um jantar que emagrece super fácil, barato e delicioso, sem farinha nenhuma. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração para me ajudar, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão!